O Censo Inclusão está assegurado em lei de autoria do vereador Rafael Celestrin com o objetivo de identificar, mapear e cadastrar o perfil socioeconômico e as condições de habitação e mobilidade urbana das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nós sabemos aonde estão essas pessoas, em que condição elas estão, como elas estão sendo trabalhadas com relação às pessoas com deficiência em Pato Branco. Esse projeto teve início lá em 2021, da minha autoria. Por que surgiu? Porque em 2010, Beto, segundo o IBGE, nós tínhamos mais de 27 mil pessoas no nosso município com algum tipo de deficiência. Já passou-se 13 anos. Aonde estão essas pessoas? Que tamanho que é esse número hoje em dia? O questionário desenvolvido vai poder ser acessado até pelos próprios portadores de deficiência que poderão responder às perguntas e assim manter o banco de dados do município atualizado. O programa de computador para o Censo, que será 100% virtual, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação através do Parque Tecnológico de Pato Branco e vai estar disponível para acesso a partir das páginas de órgãos públicos, como a Prefeitura e Câmara de Vereadores. E fomos atrás de todas as necessidades que os usuários poderiam ter, seja no contraste de tela, seja no zoom, seja a leitura de tela. Então, o formulário é totalmente dinâmico, ele atende a todas as necessidades que o usuário possa ter nesse preenchimento. Para o prefeito, o Robson cantou as informações atualizadas, permitirão que as políticas públicas elaboradas sejam mais eficientes. Você vai estar incluído na sociedade patobranquense, isso que é a coisa mais importante. E nós podemos ver as ações que nós poderemos fazer para deixar Pato Branco, essa cidade maravilhosa que nós queremos em todos os setores.